Olha o Flamengo, chegando o Martinelli, para o Cano, será que ele vai bater daí? Olha o Cano, ohhh, Matheus Cunha espalva, mandou para o escanteio. Ela veio variando, rapaz, Matheus não conseguiu encaixar, espalmou ali meio estranho e mandou para o escanteio, Daniel Souza. Lindo a finalização do Germancano, bola dificílima para o Matheus Cunha defender e rebelou. Minutos, Ganso, caprichou, levantou, toque de cabeça para o meio, olha o gol, para fora. Perde ali Germancano, o gol que não costuma perder, Daniel Souza. Boa jogada de escanteio, se não me engano foi o Nino que raspou essa bola, quase que o Cano consegue finalizar e converter esse gol rebelou. Faz, demora, a torcida não gosta, levantar medo, na área, toque de cabeça para o meio, olha o gol e flamengo! É do Flamengo, é dele, é do Uruguaio, que arrasca, eita! Linda jogada do Flamengo ali, Gerson Cruzou, na medida, Fabrício Bruno escorou e chegou de cabeça. De Arrascaeta, mandando para o fundo da rede do Fábio Daniel Souza. O Maracanã cruza a rebelo, escorada para o Arrascaeta, que não perdoa de cabeça e bota essa bola no fundo do gol. 1x0 o Flamengo e explode a torcida flamendista aí mesmo. Olha o menino Wesley botou na frente, que bola! Arrascaeta, para o Gabigol, é na área aí, todo o que vai fazer! Fábio! Esse canteio é a favor do Fluminense, primeiro minutinho de jogo. Bola levantada na área, na área ainda bateu! O Matheus Cunha em dois tempos, era o gol do Nino. O zagueiro, artilheiro, tricolou Daniel Souza. Com menos de um minuto, chegada perigosa do Fluminense. Rebelo finaliza a bola no gol do Matheus Cunha, que tem dificuldade para defender essa bola, rebelou. Olha a bobeada, Gerson vai flamar! Bateu! Fábio! Sobra com cebolinha ainda, cortou para o meio, bateu! Na trave! Faltou! Fábio! O que é isso? A bola ainda está na área do Flamengo. Gerson, parou, olhou. A bola não quis entrar, rapaz, impressionante. Minha nossa senhora, Daniel Souza! Como essa pelota não entrou! Difícil de acreditar que essa bola não entrou, Rebelo. Vacilo da zaga do Fluminense, deixando a bola para o Flamengo, que quase consegue converter depois de três chances. Vai apertar contra-ataque. É contra-ataque do Flamengo para fechar o caixão da classificação. Lá vem cebolinha. Ele cara a cara. Bateu! Faz um corte à zaga do Fluminense. Em cima do Ayrton Lucas. Ganhou. Passou. Cruzamento. Cadê? Bateu! Para fora! Defesa do Fluminense. Ele abriu na direita lá para o menino Wesley. Coitado do menino Wesley. Vai sair com câimbra, rapaz. Está valendo ainda. Olha o Everton Ribeiro. Bateu! Para fora! Quase um golaço aqui no Maracanã. Everton Ribeiro. Deu aquela girada do Zidane. E pegou na veia, Daniel Sonda. Ela passou à esquerda do ângulo do Fábio. Por um momento, achava que essa bola ia entrar a Rebelo. Bola muito perigosa. Muito boa a finalização do Everton Ribeiro. Pega no Fabrício Bruno. E a contra-ataque do Flamengo joga lá em cá, rapaz. Porqueria absurda. Fabrício Bruno vai embora pela dominada. O zagueirão não quer nem saber. Ali. Vai embora. Vai pintar o golaço. Olha o gol. Cortou. Parou. Bateu. Tira a zaga ali do Fluminense. Everton Ribeiro abriu na direita. Vai fechar agora. Olha a classificação. Olha o gol. Olha o gol, Gabigol! Inflamou! Gol! Gol! É do Flamengo! É dele, Gabriel Barbosa. Um cap e gol. Faz o bíceps aí, Daniel Souza. Faz o bíceps aí. Decisivo, classifico o Flamengo para as quartas da Copa do Brasil, Daniel Souza. Excelente jogada, rebelo do Flamengo. Infelizmente, o time do Fluminense tinha que se jogar para frente mesmo para tentar um gol. Mas não conseguiu. É isso. É isso. Obrigado.